E aí, Samuel, beleza? Sim! Olha só, nós vamos fazer o que hoje? Vamos explorar o que? A gente vai explorar essa casa da árvore gigante! Vamos lá então, eu acho que entra por baixo, hein? Ou entra por cima? Não, é por baixo. Quer ver? Olha só, tem uma passagem bem legal aqui. Vamos procurar. Eu vou ficar em primeira pessoa rapidinho. Ah, esse negócio esticado aqui, ó. É difícil, é difícil. Achei aqui, olha o que tem aqui embaixo. Já achou? Sim, é aqui mesmo. Ué, é uma casa de folha? Deixa eu ver. Espera aí, eu quero ver essa coisa aí. Casa de folha? Lave as mãos aqui. Então eu vou lavar a mão. Entrei. Caramba, a casa de folha. Que maneiro. Tem fogão aí? Não, aqui é a pia. Eu tô lavando a minha mão. Deixa eu lavar a mão também. Pronto, saí. Pronto, deixa eu lavar a mão também. Cadê você? Ué, eu saí da pia pra você lavar a mão. Tá bom, já lavei. Cara, isso aqui tá escrito aqui, ó. Tem uma coisa escrito aqui, ó. Lave as mãos aqui. Já viu aí? Sim. Vamos aonde agora aí? Acho que tem mais coisas de folha aqui. Vem cá, ó. Tem uma escada aqui, ó. Vem cá ver. Não, tem mais... Tem mais parte de folha. Tem um quadro de ninja. Aonde isso? Uma outra parte aqui de folha. Um quadro de ninja é um quadro de um cara olhando. Eu não sei o que tá olhando. Mas pra falar coisa, tem uma coisa muito legal aqui. Uma escada. Vem aqui ver. Vai dar aonde isso? Escada. É, vem aqui ver. Eu achei, juro. Olha aqui a escada, que legal. Ah, vai dar pra caça da árvore. De novo aquele cara que eu não sei o que ele tá olhando. É, tem um cara de Karate, né? Karate Kid. E tem Donkey Kong. Que casa gostosa de ficar, né? Dois Donkey Kong. Olha lá, tá chovendo pra caramba lá fora. Tem dois Donkey Kongs aqui, olha. Um desse lado e outro ali. Vem cá ver a Mendoa. Aqui nós vamos lá hoje, tá na Mendoa. Olha aqui. É gigante, parece uma nova espacial, né? Mas vem aqui no segundo andar. Tô indo aí. Tem dois Donkey Kongs de novo. O cara que mora aqui gosta de Nintendo, né? Ah, mano. Ele não bobilhou tudo isso, não. Ele não bobilhou. Ó, vou botar um cartão aqui pra ele, ó. De novo Donkey Kong. Tem um de caveira. Mas vem ver, olha. De novo Donkey Kong aqui, mais duas vezes. Quatro quadros do Donkey Kong. Um andar só. Tem mais escada aí? Sim, é o terceiro andar. Deixa eu subir aí. Esse terceiro andar é muito maneiro, né? Tem churrasco? Cadê? Quem gosta de churrasco? Eu. Cadê o churrasco? Opa! Que legal essa cobertura, né? Dá pra ver o quê? Vamos subir um pouquinho mais, dar uma voadinha aqui, ó. Pra ver o que tem em volta. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Eu, eu tô... Eu vou cozinhar um frango aqui. Ih, eu achei uma amêndoa gigante pra gente. Olha o tamanho da amêndoa que a gente vai entrar hoje. A gente já tá no mundo das nuvens. A gente tá acima ainda das nuvens, né? Muito alto. Você fez o quê pra comer? Eu tô deixando um... Eu tô... Eu tô cozinhando aqui. Eu vou fazer um bicho pra gente comer. Deixa eu ver. Esse aqui é o franguinho? É um bicho. Pronto, peguei o bicho. Vamos comer? Vamos. Aqui, olha. Aqui a mesa, lugar pra você falar. Que bifalho. Aqui, olha. Peguei o bifalho. Agora é só a gente comer aqui. Essa florzinha aqui tá bonita, né? É. Olha aqui. Aqui tá atrás a flor, ó. A abelha. E aí, Samuel? O que tá comendo aí? Um bicho. Ô, Delícia. Tem bicho lá? Sim. Tem bicho. Eu já tenho bicho aí. Você esqueceu? Eu tenho. Eu comendo tudo. Mas é só. Posso dar uma boideira pra gente? Sim. A gente vai na amêndoa gigante. Isso aí. Eu ia te falar. Isso mesmo. Vamos lá na ponte? Eu adoro passar nessas pontes transparentes. Né? Onde é a ponte? Essa ponte aqui, ó. Em frente à casa pequena. A árvore. Espera um pouquinho que eu vou com você. Você saiu de carro? De carrinho? Não, eu tô correndo. Olha como é gigante esse negócio por dentro. Olha só, parece um estágio. Olha isso, tem um... Olha o que tem no meio aqui. Uma lava, né? É. E ela tem dois trilhos. Qual que você vai participar? Vamos fazer uma corridinha? Vamos? Eu já conheci esse trilho. Onde você botou o carrinho? Cadê? Tem carrinho aqui já, ó. Vou tirar o meu carrinho. Vou botar de novo. Posso preparar o meu? Já tá pronto aí o seu? Espera aí. É. Então espera um pouquinho. Pronto. Um, dois, três e... Vai! Foi! Cadê você? Lerdão aí. Estou dando pra trás pra te ver. Porque a gente tem a parte aí muito lerda. Uma hora eu sei que... Agora eu sei que tá lerdão. Uma hora você vira tartaruga. Outra hora você vira o quê? Léber. Cadê você? Estou lerdão agora. O bicho não anda, cara. Meu! Ah, tem que ficar apertando, né? É. Não, quanto mais você apertar... Quanto você... Quanto mais você apertar, mais rápido vai ficando esse trilho. Ah, não. Tá com você, tá com você. Eu vou te pegar. Mas tá muito mais rápido do seu. Vou te pegar, amigo. Olha eu aqui atrás, ó. Tá vendo? Agora eu tô pegando. Peguei. Vou passar, dá. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Volta aqui. Jurei lebre agora. É. Vou te passar, hein. Ó. Tô chegando, cheguei. Vou passar agora, gente. Nossa mãe, eu vou passar. Passei. Vem me pegar, vem. Me pega. Você é fraquinho. Me passou. Não, volta aqui. Socorro. Agora eu tô pegando. Agora eu tô pegando. Não, não vai passar, não. Ah. Beleza, galera. Socorro, eu tô girando aqui. Eu tô pegando. Eu vou ficar tonto aí. Você tem que girar. Sabe o que eu quero ver agora? Sabe o que eu quero ver agora, Samuel? O que mais tem nesse mundo das nuvens? Tem mais coisa no mundo das nuvens. Vamos ver o que vem desse lado. Ó, vem pra essa saída aqui, ó. O que mais tem nesse mundo das nuvens? Vem pra ver. O que que vem aqui? Ai, bate a cara na nuvem. O que que vem aqui nali? Vem pra ver aqui fora. Tem um negócio gigante aqui. Olha, o que que é isso? Ué, que escadeca. A gente vai saber no próximo vídeo. Né? Sim. Ai, eu queria ir agora na galeria. Só que a gente não pode. Eu também. Imagina, vamos... Vamos esperar pro próximo vídeo pra mostrar nos amiguinhos, né? É. E aí, Samuel. Foi muito legal hoje, né? É. O que que você gostou mais? Eu gostei muito mais da amêndoa. Eu gostei. Essa biqueta é aquela cara gigante na árvore. Porque a subida é toda de folha, né? Foi muito legal. Subiu uma escada de folha. É. Mas o próximo episódio, olha atrás da gente aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha o tamanho daquilo ali. Nós vamos saber o que que é aquilo ali. Na nossa cidade das nuvens, tá? É. E vamos ver a galeria por dentro. Vai ser muito legal. Então, não deixa de curtir o vídeo. E mais o que, Samuel? Deixar o like. Um like e se inscrever no canal, né? É. Deixar o like porque eu tava comendo na hora. Então tá bom, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de conhecer meu canal, o Ninja Nesgamer. É. Dê 400 milhões de likes no canal Ninja Nesgamer. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti